E aí pessoal, o Jonathan aqui, traindo pra vocês mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre essa nova mecânica que a gente tem aí, que veio na miragem desenhada de você melhorar os seus artefatos da ruína de Akashic. E como vocês podem ver aqui, em algumas determinadas partes da campanha, na 3.20, depois a gente consegue de novo, se eu não me engano, na campanha 7, aqui na campanha 7, você ganha essa pedra do Éder. Nessa primeira miragem desenhada, que aparentemente vai ter mais, a gente só consegue ganhar pedras do Éder referente ao monolito e aos chifres da coragem, beleza? Você pode ver que até aqui a campanha 14, campanha 15, também é o monolito e o chifre. Você só consegue ganhar dessa de forma grátis. Pagando, você pode vir aqui nos pacotes regulares, pacote mensal, e no pacote de apenas R$280, você consegue comprar a pedra do Éder imaculada. Essa daqui você pode usar como melhoria em qualquer artefato da ruína de Akashic. Show? Então, quem não comprar esse pacote pode melhorar apenas o chifre e o monolito, e quem comprar pode melhorar qualquer artefato, porque essa pedra é como se fosse uma coringa, beleza? E aí eu teria que esperar um tom lançar as novas pedras aí em outras miragens desenhadas, ou quem sabe em eventos. Indo aqui na página dos heróis, indo no artefato, você pode ver que o meu chifre da coragem tem umas estrelinhas aqui embaixo, aqui na tela, as estrelinhas, e tem esse 2 de 2. O que isso significa? Se você ver aqui, nessa nova tela de aprimoramento de artefatos, você pode ver que eu tenho Alice e Lolita. Isso se dá o fato dessa nova melhoria aqui, que eu já melhorei o meu chifre da coragem, em vez do monolito eu escolhi o chifre, né? Que assim, eu consigo usar o chifre em mais de um herói. É isso que significa sincronização de herói. Pelo que eu andei contando, você pode usar até em 7 heróis diferentes, quando chegar nesse level aqui, né? Esse level aumentado. Então, quando você chega... Aquele ali deve ser level 4, provavelmente. Quando você estiver no level 4 de estrela, você vai poder usar o chifre da coragem em 7 heróis diferentes. Isso é muito interessante, porque abre espaço pra você ter novas composições de PvP, e ajuda também a passar na campanha, né? Quando começa a vir 2, 3, 4 boss, acaba que você não tem artefato pra todos os boss. E você só pode usar 5 artefatos até então. Mas agora você consegue duplicar os artefatos. Então vai facilitar muito mais a gente a passar a campanha. Fora também que ele dá muito mais stats, ó. Para cada herói aliado e equipado com esse artefato, as fadinhas ganham certa quantidade de ataque, aumentam um pouco os tamanhos, reduz defesa. Então, além de dar também os stats bônus aqui, ó. Dano reduzido, aumenta um pouquinho aqui. Ele dava, acho que 20, agora dá 22.5, algo assim. Então, dá uma melhoria maneira, tá ligado? Dá uma melhoria maneira. Mas a melhor coisa realmente é esses stats aqui que você ganha. E aí, no nível 1 você vai precisar de 10 pedras, e no nível 2 também de 10 pedras. A partir do 3, eu não sei, acredito que vai aumentando conforme vai passando. Eu espero que não, seria bem legal se não. Mas, cara, é uma mecânica muito interessante, beleza? Isso abre espaço pra você fazer muitas coisas. Por exemplo, se eu for aqui na campanha agora, ó. Nesse meu time aqui, se eu quiser, eu posso pegar o Chief da Coragem que tá na Alice, e agora eu vou tá no Argus, tá ligado? Que antes não podia, eu era obrigado a usar essa porcaria desse Cajá de Aurora no Argus, que não serve pra nada. E agora não, tá ligado? Agora eu posso ter dois Chiefs da Coragem. E sim, aparece duas Fadinhas no campo de batalha. Então é Double Cura, tá ligado? Vocês podem perceber, eu tenho uma Fada aqui atrás e outra Fada aqui no Argo. Então é dois Double Cura. E quando você liberar o dano da Fadinha, né, que você libera no nível 5, você vai ter Double Dano também vindo da Fadinha. Então isso é muito absurdo, cara. Realmente foi uma ideia muito boa da Muntum. Pelo que me contaram, na verdade, isso foi cópia do FK Arena. Mas então, ótima ideia aí da empresa do FK Arena. Parabéns, galera do FK Arena. Vocês realmente são muito inteligentes. Parabéns, Muntum. Vocês são muito bons em copiar também. Estão de parabéns. E, bem, tipo, nessa miragem desenhada, você ganha esses bônus, né, do monolito e do chifre. Não sei muito bem qual o melhor de upar, tá ligado? Porque é meio que acredito que pessoal... Eu não sou grande fã do monolito congelado. Eu nem sei em que personagem eu tô usando monolito congelado. Deixa eu dar uma procurada aqui em qual personagem que eu tô usando isso. Eu tô usando na Vexana, beleza. Pra você ter noção como caga pra esse artefato. O monolito, ele é bom. Ele dá uns escudinhos maneiros e tudo mais. Ele dá aqui imunidade a controle por 3 segundos. Quando o escudo é ativado, ele é interessante no nível 5. A melhoria dele também é muito boa. Para cadeiro aliado vivo, aumenta a própria defesa em 2%, depois 3%. E se tiver 5 horas aliados vivos, 15 segundos após o início da rodada, aumenta a própria resistência crítica em 40%. Ele é muito roubado de defesa. Só que, cara, pra mim o chifre da coragem, ele é muito superior ao monolito congelado, pelo menos de começo, né. Porque o chifre da coragem, ele é bom já no nível 3, tá ligado? No nível 3, ele já é maravilhoso com essa regeneração de vida. Já o monolito congelado, ele fica interessante no nível 5. Que é quando você consegue imunidade a controle de grupo por 3 segundos. Que seria o knock-up do Vali, o empurrão do Vali. É, o stand da Lolita com a Uti e tudo mais. Então, acaba que o monolito, ele só fica bom no momento do jogo, onde é muito difícil de chegar. Que é no nível 5 do artefato. E muita gente não chegou nem no 4 ainda, porque precisa de 300 dessas pedrinhas aqui. Eu tô bem perto do facão de buchido. Mas ao mesmo tempo longe, porque é bem demorado pegar isso daqui. Então, chegar no 5 é praticamente impossível. Quem sabe em 2022 eu consiga chegar na conta principal em algum nível 5. Então, como ele é demorado, eu acho que não vale a pena tu focar nele agora. Eu acredito que o chip do Alcoraj seja melhor. Mas, se eu pudesse escolher qualquer um dos artefatos. Se eu ganhasse esse pacote aqui. Ou a Almutun desse pra gente isso aqui via evento. Eu com certeza uparia a Jedi Dragão. Pra mim, ela é o melhor artefato que a gente tem. Não dá pra ver quais seriam as melhorias dela, né. Porque ele não pode ser utilizado ainda pra atualização de estrela. Mas, eu com certeza evoluiria a Jedi Dragão. Pra mim, ela é o melhor artefato disparado. Dá muito dano essa parada. Principalmente em Vali. Então, se eu pudesse dobrar a quantidade de pessoas usando isso daqui. Imagina deixar isso aqui na Karina e no Vali. Mano, ia ser meu sonho. Sabe? Então, vamos esperar pra ver quando a Almutun vai colocar mais dessas pedrinhas aí. De... Essas pedras de Coringa, né. Eu espero, sinceramente, que elas venham por evento. Vai ser muita sacanagem se elas só viessem por pacote. E ainda mais é um pacote muito caro, mano. Quem vai dar 280 reais nesse pacote? 3.500 diamonds, 3.500 ponto VIP e essa pedra. Cara, na moral, é muito caro o pacote. Se você dá um pacote de 27, aí viesse 10 pedras. Eu até aceitava o preço, tá ligado? Taria até em conta. Mas, porra, 280 reais é muita coisa. Mas, fica aí pra vocês. Essa é uma explicação bem breve. Nessa melhoria de artefatos. E qual eu vou upar em ambas as contas. Eu vou upar o Chiefs da Coragem. Tanto aqui, quanto na minha principal. Eu vou focar inteiramente no Chiefs da Coragem. Eu, provavelmente, devo liberar só um level do monolito congelado. Pra poder ter a sincronia de heróis, né. E aí, poder usar dois heróis. Poder usar dois heróis aqui, sabe. Eu vou, provavelmente, eu vou liberar só um level aqui. Só pra poder usar em dois campeões diferentes. E o resto das pedrinhas que a gente vai pegando lá no evento. Eu vou botar tudo no Chiefs da Coragem. Que é o artefato que eu acho melhor aí de começo. Show de bola. Então, é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixe um like. Se inscreva no canal. E eu gostaria também de mandar aí um salve. Para os queridíssimos membros do canal. Que estão sempre apoiando a gente cada dia a mais. Um salve aí para o Luxúria, Red XS, Little Gold, Everton Santos. E do Pantaleão. Jonathan, Yuri, Jairon, Souza, Lobinho, Garou, Wilson, Filho, Pink, Witten, Gabriel Nogueira, Josimar Sullivan e Antony. Valeu, galera. Só lembrando também que se você quiser virar membro. Temos muitos benefícios legais. Tem um botão aí embaixo para você virar membro. Você pode ter sorteios de iFood todo mês que eu faço. Caso você seja membro mais brabo. Temos também análise de contas via WhatsApp. Que eu passo para vocês. Vocês podem fazer qualquer tipo de pergunta que você quiser. Vocês ganham salve nos vídeos. Como é o caso de geral aí. O membro mais básico. Então, se você quiser dar uma olhadinha. É só clicar aí no botão abaixo. De seja membro que fala sobre todos os benefícios e tudo mais. Formas de pagamento. Você pode pagar pelo Google Rewards. Que é aquele aplicativo do Google lá. Que você responde, pergunta e ganha dinheiro. Muito bom para isso também. E é isso aí, galera. E tchau.